Chega de saudade De Antônio Carlos Jovim e Vinícius de Moraes Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há valheza Sou tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coxa linda Que coxa louca Pois há menos beijinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Sua boca Dentro Dos meus braços Abraços Abraços A De ser minha Abraços Apartado assim Contado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos E ter fim E pra acabar com o seu negócio De você Viver sem mim Não quero mais o seu negócio De você Fronje de mim Vamos deixar esse negócio De você Viver sem mim Vai vir a tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz que uma Apresse Que lá regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Se ela não há paz Não há beleza Sua tristeza Tristeza E melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Não sai Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos beijinhos A nada Do que os beijinhos Que eu darei Sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Se der fim É que é pra acabar com ser Negócio De você Viver sem mim Não quero mais Ser negocio De você Longe de mim Como você já Ser negocio De você Viver sem mim Que lindo É só